Fala pessoal, tudo bem? Quer aprender como gabaritar a prova de raciocínio lógico do TJ São Paulo? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. E nesse vídeo de hoje está aqui, tudo lindo, simbora. TJ São Paulo, como gabaritar a prova de raciocínio lógico? Repete aí na sua casa, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga, eu tenho certeza disso. E antes de começarmos a trocar uma ideia, baixe o material da aula e inscreva-se em nosso canal. E claro, ative as notificações, o famoso sininho. Sempre que rolar um vídeo aqui, sempre que rolar uma publicação aqui no canal, vai chegar o vídeo para você. Legal? E agora, vamos ao nosso combustível. Vamos a mais um relato, a mais um depoimento de um membro da família MPP. Olha o depoimento aí do Bruno Marques. Deixa eu sair daqui, porque está curtando. Estou um pouquinho gripado. Perdão, faz parte. Mas, simbora, o inimigo não vai agir. Olha que depoimento interessante, pessoal. Vamos lá. Tio Renato e Tio Marcão. Meu nome é Bruno. Já deixei aqui um relato anterior sobre o sucesso na prova do MPP São Paulo, acertando 9 de 10. É uma provinha que teve em agosto. Volto, mais uma vez, para agradecer pelo conhecimento adquirido. Prestei mais um concurso, dessa vez, para técnico de laboratório, e de 10 acertei 8. Os macetes sobre análise combinatório, a ordem porta, conjuntos e probabilidade, chamar sempre de chance, foram de extrema valia para obter esse resultado na disciplina. Quero deixar claro aqui, que se todo mundo seguir, assim como eu fiz e continuo fazendo, os conselhos e orientações de vocês com foco, é claro que o resultado virá naturalmente. Um grande abraço e digo que continuarei na família MPP sempre, pois com vocês o inimigo nunca mais vai agir. Bruno Marques. Pessoal, olha que depoimento sensacional. Realmente aqui, pessoal, retrata a ideia do método MPP. O aluno chega aqui desesperado, com medo da matemática ou do raciocínio lógico, e depois do contato com o método MPP, tudo muda. Olha a transformação. Num concurso, de 10 ele acertou 9, e no outro, de 10 ele acertou 8. Então, pessoal, resultados aí, bem significativos, deixa eu voltar aqui, ficar no cantinho, e isso com certeza pode acontecer com você na prova do TJ. No final da aula, vou trocar uma ideia com vocês sobre o nosso curso, nosso Super Combo TJ São Paulo. Com certeza esse curso vai fazer toda a diferença na sua caminhada aí, uma sua aprovação. A antecipação, venho falando isso, a antecipação dos estudos, ela faz toda a diferença na hora da prova. E com certeza você não vai cometer mais esse erro de estudar quando saiu o edital ou nas vésperas do concurso. Legal? Então, no final, eu falo sobre o nosso Super Combo TJ São Paulo. E agora, sem mais delongas, deixa eu sair daqui. Caneta e papel na mão e se mora. Tá aqui as nossas redes sociais. Aqui as nossas redes sociais. Troca o like, desistiga de volta. Vamos lá, simbora. Tá aqui o meu Instagram, vai lá. Arroba, marcão, MPP. E agora, pessoal, é de verdade. Vamos lá, caneta e papel na mão. Olha a nossa primeira questão de raciocínio lógico. Olha aí, uma afirmação equivalente à afirmação. Não consigo andar de bicicleta ou sei andar de patinete. Então, pessoal, qual é a jogada aqui? Vamos lá. É a equivalência da disjunção inclusiva. É a equivalência do O. O que diz aí a regrinha da equivalência do O, pessoal? Muito fácil. Caneta e papel na mão. Qual é o bizu? Anota aí. Primeiro passo. Vamos lá. Você vai cortar o O. E vai colocar o C então. Resumindo, você troca o O pelo C então. O primeiro passo é esse. Trocar o O pelo C então. Depois, o que você vai fazer? Você vai colocar o Neymar para jogar. Simples assim. Você vai negar a primeira. Mantém o quê? A segunda. Você coloca o Neymar para jogar. Então, pessoal, vamos lá. O que diz a regrinha? Coloca aí no bate-papo. Vamos lá. Vamos ver se você entendeu aí a regrinha. Dá até para eu ficar aqui embaixo. Não vai cortar, não. Vamos lá. Primeiro passo. Vamos lá. Você vai trocar o O pelo C então. E depois, você coloca o Neymar para jogar. O que seria isso, Marcão? Colocar o Neymar para jogar. Você vai negar a primeira. Mantém o quê? E vai manter o quê? A segunda. Simples assim. Então, resumindo. Falou em equivalência do O, você vai aplicar essa regrinha. Você vai trocar o O pelo C então. E vai colocar o Neymar para jogar. O que é colocar o Neymar para jogar? Nega a primeira. Mantém o quê? A segunda. Vamos lá. Finalizando aqui. Negando a primeira. Não consigo andar de bicicleta. Vai ficar... Vai ficar como? Consigo andar de bicicleta. Mantém a segunda. Aí você mantém essa frase. Sei andar de patinete. Agora, fazendo aqui a leitura da equivalência. Se consigo andar de bicicleta, então sei andar de patinete. Aonde tem essa estrutura lógica aqui, pessoal? Na letra C. Letra C de churrascão da aprovação. Show de bola? Então, essa foi a nossa primeira questão. Sempre cai uma dessas nas provas do TJ São Paulo. Vamos lá. Simbora. Está tudo lindo? Acertaram em essa primeira questão? Então, vamos lá. Simbora. Próxima questão, pessoal. Próxima questão é de sequência numérica. Vamos lá. Rafaela recebeu uma planilha de Excel em que havia uma sequência de cálculos utilizando as informações contidas nas células. Observem a seguir os três primeiros termos dessa sequência. Então, pessoal, qual é a parada aqui? Vamos lá. O primeiro termo tem só um elemento. O segundo termo, temos aqui dois elementos. E o terceiro termo, pela lógica, temos aqui três elementos. Só que fica claro que nessa sequência, pessoal, ela é uma sequência alfanumérica. Temos aqui números e letras. Aí, vamos lá. Seguindo aqui com a leitura da questão. Vamos ver o que ele quer. O que ele está perguntando para a gente dessa questão. Admitindo-se o padrão apresentado até o terceiro termo, se mantém, o quinto termo será... Então, primeira coisa, o quinto termo, pessoal, o quinto termo, teremos aqui cinco. O quinto termo, obrigatoriamente, tem cinco elementos. Aí, vamos lá. O que está acontecendo com os números, pessoal? No terceiro termo, deixa eu até apagar aqui. Fica bem claro o que está acontecendo com os números. O número, ele vai de três em três. Ele está aumentando de três em três. Um mais três, quatro. Quatro mais três, sete. E assim, sucessivamente. Então, vai ficar um mais quatro, deixa eu ver aqui, A1, né? Mais C4. Deixa eu logo descobrir aqui. Aí, faz uma coisa só. Eu tenho toque. A gente já viu o que acontece com a letra e com o número, ele já mata, né? Senão, vai enrolar muito. Deixa eu colocar aqui. Quinto termo, vamos lá. O número, eu já sei o que está acontecendo. Está indo de três em três. Agora, a letra, ele pula uma. Vou colocar aqui até o alfabeto aqui em cima. Uma parte dele. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, J, K, né? Esqueci ali do K, o inimigo é G. I, J, K, né? K, L, não é isso? E assim sucessivamente. Então, observe. Olha o que está acontecendo aqui com as letras. Do A, ele pulou, né? Ele vai para a letra C. Então, significa aqui que ele pulou o D. Do C, ele vai para a letra E. Então, ele pulou o D. Então, do E, com certeza, ele vai para a letra G. E do G, com certeza, ele vai parar na letra I. Então, ficou fácil. Agora que eu sei quais são as letras e o que está acontecendo com os números, vai ficar como aqui. A1 mais C4 mais E7. Aí, vamos lá. Do E, A, C, E. A próxima letra seria o G. Seria G10, não é isso? Porque o número vai de 3 em 3. E depois do G, seria o I. Não é isso? Pulo o H, seria o I. 10 mais 3, 13. Então, temos aqui 5 elementos. Esse seria o nosso quinto termo dessa sequência. Olhando aqui as opções. Cabarito. Letra C de casa. Legal? Acredito que a maioria aí tenha acertado essa questão. Só quis ali enfeitar um pouquinho, para você entender. Que são duas sequências. Temos uma sequência de letras e uma sequência numérico. Legal? Show de bola? Perfeito, né? Então, passamos agora para a nossa próxima questão. Vamos lá. Está aqui a nossa próxima questão. É uma questão de argumentação lógica. A gente está vendo a verdade, o argumento. Ele já dá aqui para a gente as valorações de cada proposição lógica. Vamos lá. Considere as afirmações e seus respectivos valores lógicos. Aqui ele já está dando valor para a gente. A primeira. A primeira ele fala que é falsa. A segunda ele fala que é verdadeira. E a terceira ele fala que é falsa. A partir dessas afirmações e seus valores lógicos. É correto afirmar. Então, aqui ele já está dando para a gente a valoração. Vamos lá. Vamos começar aqui pela terceira. A terceira. Temos aqui uma condicional. É o C então. Qual é o único caso do C então que dá falso, pessoal? É quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Vera Fischer é falsa. Vera Fischer é feia. Aí vai aqueles macetes que a gente sempre fala aqui durante as aulas. Aí vamos lá. Olhando aí as outras afirmações. Vamos lá. Está aqui. Ele fala que a primeira também é falsa. E a primeira é a primeira é condicional também. É o C então. Qual é o único caso do C então que dá falso? É quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Beatriz é simpática. Ela aparece aqui na segunda afirmação. Essa frase, essa proposição, ela é falsa. Só que aqui é o ouro. Para dar verdade no ouro, tem que ter pelo menos um verdadeiro. Então se a primeira é falsa, a segunda tem que ser verdadeira. Aí, pessoal, fiz a análise. Agora vamos marcar a opção correta. Ana é bonita? Isso é verdadeiro. E Cláudia não é orgulhosa? Isso já é falso. Cláudia é orgulhosa e é verdadeiro. Cláudia não é orgulhosa e é falso. No E só dá verdade se tudo for verdadeiro. Então, se na estrutura tem um falso, o resultado final será falso. Então V com F vai dar F. Simbora. Beatriz é simpática. Isso é falso. E Daniele não é arrogante. Isso é verdadeiro. Então, no E, se um é falso, o resultado vai dar falso. Letra C. Esther não é humilde. Isso é falso. Esther não é humilde. É verdadeiro. Esther não é humilde. É falso. E Ana é bonita. Verdadeiro. No E, se um for falso, o resultado dá falso. Vamos lá. Letra D de Deus. Ana é bonita. Isso é verdadeiro. E, se um for falso é humilde. E, se um for falso é humilde. Isso é verdadeiro. Opa, tudo V dá V. Então, gabarito, letra D de Deus. Vamos analisar a letra E. Daniela é arrogante. Isso é falso. E, Beatriz é simpática. Isso é falso. Falso com falso, vai dar falso. Então, pessoal, isso é uma questão, é um assunto certeiro na parte de raciocínio lógico da prova do TJ de São Paulo. Você tem que saber a argumentação lógica, tanto por operadores, quanto por diagramas lógicos. Legal? Isso é um tema muito importante. Você tem que dominar esse assunto. Show de bola? Está tudo lindo? Vocês estão gostando da aula? Então, vamos lá. Tem mais uma questão aqui para a gente. Simbora. Está aqui. Olha aí a próxima questão. Uma afirmação... Olha a palavra-chave. Correspondente à negação lógica da afirmação. Se o resultado não bateu, então, o meio de campo está enrolado. É, pessoal, negação do C então. O que diz a regra? Troca o C então pelo E. Estou falando de negação. Troca o C então pelo E. e coloca o mané para jogar. E coloca o mané para jogar. Mantém a primeira. Nega a segunda. Simples assim. Coloca aí no bate-papo para a gente. Vamos lá. Regrinha para negar o C então. Troca o C então pelo E. Troca o C então pelo E. E coloca o mané para jogar. Mantém a primeira. Nega a segunda. Então, mantendo a primeira. Vai ficar lá. O resultado não bateu. Negando a segunda. Vai ficar o meio de campo. Não está... O meio de campo não está enrolado. Então, fazendo a leitura da negação, ficaremos com o seguinte. O resultado não bateu. E o meio de campo não está enrolado. Olhando aqui as opções, aonde acontece isso. Na letra A. D. Aprovado. No concurso do TJ São Paulo. E essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marcão. Eu não acredito. Cheguei agora. Pessoal, o vídeo vai ficar aí. Se você chegou agora, tranquilo. A gente não tira o vídeo. A nossa finalidade aqui é sempre ajudar os nossos alunos. Então, o vídeo, ele fica sempre aí. Então, não fique preocupado. Você vai poder assistir novamente essa aula quantas vezes você quiser. Então, pessoal, primeiro passo. Primeira coisa que você vai fazer agora é comemorar. Parabéns se você chegou até aqui. Vencemos. Mais uma etapa. Mais uma etapa. Mais um aulão foi para a conta. E, com certeza, vamos juntos. Juntos somos mais fortes. Vamos juntos nessa caminhada. Marcão. Pô, eu quero aprimorar meus estudos. Pô, esse aulão tá show, mas eu quero mais... Quero resolver mais questões. Pô, quero aprender mais a teoria. Porque, pô, eu não tô dominando ainda. Eu não tô muito firme ainda em lógica de argumentação. equivalência tão preciso, Marcão, de um curso teórico. E aí? O que você fala pra mim? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. A luz chegou. Olha aqui, ó. É o nosso curso específico do TJ São Paulo. É o Supercombo TJ São Paulo. Por que Supercombo? Porque nesse curso você tá levando o curso de matemática e o de raciocínio lógico. E, além disso, quatro bônus pra vocês. Olha que lindo. Você leva um curso de matemática e de raciocínio lógico. E mais quatro bônus exclusivos. Preciso falar mais alguma coisa? Que esse curso tá sensacional. Além disso, dentro desse curso, colocamos o MAB. É o curso de matemática básica. E nós temos curso de matemática básica. Bem rasteirinho. Conta com vírgula, divisão, frações. O beabá da matemática. Que chamamos de curso de nivelamento. Então, pessoal, esse curso foi feito com muito carinho. Vários alunos já foram aprovados. Vários alunos já compraram esse curso. E você não pode ficar de fora. Marcão, como é que funciona? Na descrição do vídeo, colocamos o link do curso. Em algum lugar aqui embaixo tem o link desse curso. Aí você vai clicar nesse link e vai cair na página. Caindo na página do curso, temos lá uma aula demonstrativa pra você. E temos todas as informações detalhadas do curso. Ah, Marcão, quais seriam os bônus? Tem o curso teórico de matemática? Tem o de raciocínio lógico? Então, lá a gente vai explicar tudo isso pra você. E no final, tem lá o valor do seu investimento. Ah, Marcão, quanto custa? Quanto custa, não. Isso não é um gasto. Isso é um investimento. Você tá investindo na sua carreira. E no final, pessoal, não preciso nem falar que vale muito a pena, né? Você sendo aprovado, você vai melhorar, vai poder dar uma qualidade de vida melhor pra sua família, pro seu filho, pra você. Enfim, você vai conhecer outras pessoas. Você vai dar realmente um upgrade na sua vida de uma forma muito positiva. E tudo muda, pessoal. Tudo muda. Ah, Marcão, aí você pensa, né? Pô, nunca mais vou estudar, vou passar nesse concurso. Aí você passa pro concurso de técnico. Aí você vai ter outras amizades. Aí, pô, vai lá. Aí você vai olhar pro cara, pô. O cara é analista. Aí você vai ver como é que você estudou pra analista. Ele vai falar, pô, fiz faculdade e tal. Aí você já começa a se empolgar. Daqui a pouco você já tá fazendo uma faculdade. Você já faz um outro concurso. E a tua vida já dá uma outra virada. E assim vai, pessoal. Sempre mirando o topo. E estamos juntos aqui para ajudá-lo da menor, da melhor maneira possível. Caso você tenha alguma dúvida, entra em contato com a gente. Através do nosso WhatsApp, que tá aqui na descrição do vídeo. A nossa central de atendimento. Ou através das nossas redes sociais. Página do Facebook e Instagram. E claro, né? Deixe comentários aí sobre a nossa aula. Se você gostou, sugestões. Pô, Marcão, coloca mais questões de argumentação. Pô, quero uma aula de matemática. Tô com dificuldade nesse assunto. Coloca aí que na medida do possível vamos sempre aqui ajustando. E ajudando vocês aí da melhor maneira possível. E claro, né, pessoal? Não deixe de olhar esse curso. Não deixe pra estudar nas vésperas do concurso. A antecipação, ela vai fazer toda a diferença para esse concurso do TJ São Paulo. Show? Agora, vamos à nossa mensagem. Olha que mensagem bacana, pessoal. Olha que mensagem bacana. Nossa maior fraqueza está em desistir. Então, o caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez. De repente, você aí já fez vários concursos para o TJ São Paulo. E sempre ficou reprovado aí no raciocínio lógico ou na matemática. E tá com aquele pensamento. Pô, matemática não é de Deus. Vou procurar outro concurso que não tenha matemática nem raciocínio lógico. Pessoal, não adianta. Agora, todo concurso tem matemática e raciocínio lógico. Então, a ideia é você verificar aonde você tá errando, fazer uma análise, uma reflexão e continuar estudando. O passado não tem como a gente mudar. Isso aí você esquece. O passado, agora daqui pra frente, pessoal. Vamos virar esse jogo. Juntos conseguiremos essa marca. Legal? Pessoal, um forte abraço. Fiquem com Deus. Matemática eu quero. Pra passar. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau. Tchau.